Alô pessoal, aqui quem está falando é o professor Fernando Grins do canal o matemático.com e nesse vídeo vamos dar prosseguimento à resolução de equações diferenciais pelo método da variação dos parâmetros. Espero que vocês tenham visto o vídeo passado, porque para fazer este exercício que nós temos aqui na nossa frente pelo método da variação dos parâmetros vai exigir os conhecimentos que nós vimos no vídeo passado. Eu até vou deixar um link para vocês, se quiserem, se reportar para o vídeo passado para assisti-lo antes deste. Então, começando, aqui nós temos de terceira ordem, derivada terceira, então é uma equação diferencial de terceira ordem e colocando aqui, vamos resolver achando a solução homogênea, fazendo primeiro a equação característica, λ3, aqui são 3, mais λ1 igual a 0. Então, a equação característica, a partir desta equação eu posso extrair as raízes, colocando em evidência, isto vocês devem saber, λ² mais 1 igual a 0. E aí nós vamos igualar a 0, uma das raízes é λ igual a 0, e a outra raiz, se eu igualo este aqui a 0, o produto de dois números é 0, quando um deles for 0, então este poderá ser 0, ou este aqui, λ² mais 1 igual a 0, e, portanto, λ igual a mais ou menos raiz de menos 1, λ igual a mais ou menos i. Ok, raiz complexa. Esta raiz pode ser escrita de uma maneira mais habitual, 0, para a parte real, e mais menos 1i. Então, é outra forma de escrever a raiz complexa. Ok, bom, temos então que a raiz pode ser λ igual a 0, λ igual a mais ou menos i. E aí, o que a gente diz? Quais serão as soluções homogêneas? Bom, inicialmente vamos começar trabalhando com λ igual a 0. Vou colocar aqui λ igual a 0. O que vai acontecer? Aí nós temos que, neste caso, aí vocês têm que ver os vídeos passados também, de equações características. Solução homogênea é c1e na λx. Só que o λ para nós é 0, então, uma das soluções homogêneas é c1e na 0x. Solução homogênea vai ser c1. Sim, porque e na 0 vai ser 1. Então, feito, né, uma parte está resolvida. Agora vamos ver qual é a solução que, a contribuição dada pela raiz complexa para a nossa solução homogênea. Então, nós temos que, quando a raiz é desse formato, isso é uma revisão, pessoal. Isso já deveria estar sabido, tá? Então, eu me proponho a fazer essa revisão. Quando a raiz é complexa, a solução homogênea tem essa cara aqui, tem esse formato aqui, y homogêneo, né, é e na ax, que é esse a aqui, vezes c2, para não confundir com c1, que está aqui, cosseno bx, mais c3 seno b vezes x. Bom, esse é o formato, né, a fórmula, né, que a gente deduziu num vídeo passado, com raiz complexa, tem esse formato. E aí, então, colocando cada coisa no seu lugar, o a para nós é o zero, está aqui, então, solução homogênea vai ser e na zero vezes x, vezes c2, mais cosseno de, o b para nós, aqui, colocando, o b que está na frente do i, o b é o 1 aqui na frente, então, 1x, mais c3, seno de 1x também. Isso aqui vai dar 1, colocando aqui, isso aqui vai dar 1, c2, cosseno x apenas, mais c3, seno x. Então, y homogêneo, esse 1 aqui ignora, é neutro, c2, cosseno x, mais c3, seno x. Então, feito isso, agora eu junto tudo, né, solução homogênea, com as duas raízes, contribuindo, é c1, que eu achei daqui, graças a raiz igual a zero, e as raízes complexas, mais c2, cosseno x, mais c3, seno x. Então, aí está a solução homogênea, essa é a solução homogênea associada, agora vamos procurar a solução particular, e vamos levar essa resposta lá para o nosso exercício. Bom, após, então, ter transferido a solução homogênea para cá, o formato com que ela se constitui, eu vou agora buscar, batalhar para achar a solução particular. Então, para nós achar a solução particular, conforme a gente já viu em vídeos passados, pelo método da variação dos parâmetros, a constante, que está multiplicando o número 1 aqui, que vocês podem imaginar, vai virar a função 1, né, que multiplica 1, mais a constante que está multiplicando aqui, cosseno, vira função, que eu vou chamar de V2, vezes cosseno de x. E, finalmente, mais esta função 3 aqui, vai virar, essa constante 3, quer dizer, vira função 3. por isso que é método da variação dos parâmetros, pessoal. Vocês estão vendo que as constantes estão variando para funções. Então, variação dos parâmetros, que viram funções. Então, aí está, né, a solução particular. Então, esse é o formato, destacando aqui, da solução particular. E, a partir daí, nós vamos agora tentar achar o V1, o V2 e o V3. São funções que eu vou ter que obter. Vamos, então, agora partir para a montagem do sistema de matrizes. São 3 pedacinhos. 1 pedacinho, 2 pedacinhos, 3 pedacinhos. Então, a nossa matriz terá que ter 3 linhas. Exatamente como está aqui 3 pedacinhos. É o truque que eu ensino para vocês, para vocês saberem, né, como montar esta matriz. Então, inicialmente, a gente monta, copia V1 linha aqui, como a gente viu nos vídeos passados, e copia exatamente como está aqui, vezes 1, mais V2 linha, como está aqui, vezes cosseno de X, mais V3 linha, vezes seno de X. Tudo isso igual a zero, sempre igual a zero. Então, tá, primeira linha foi montada. segunda linha, são 3 linhas, 3 pedacinhos. V1 linha, vezes zero. Então, aqui vai zero, porque eu derivo essa parcela. Então, agora, eu vou derivar todas essas funções aqui, o 1, o cosseno e o seno, mantendo linha, linha, linha para os V. Então, vamos continuar. Mais V2 linha, derivada de cosseno, é menos seno de X. Mais V3 linha, derivada de seno, é cosseno de X. Tudo isso igual a zero. Novamente, igual a zero. Continuando, são duas linhas, mas eu tenho três pedacinhos, tá faltando mais uma derivada. Então, V1 linha, vezes zero, derivada de zero, é zero, derivas, mais V2 linha, derivada de seno, é cosseno, dá menos cosseno de X, mais V3 linha, derivada de cosseno, é menos seno de X. Pronto, esta é a última linha. E a última linha, eu não boto zero aqui, como eu botei nas anteriores. Na última linha, eu tenho que colocar a secante. E a nossa função é igual a essa secante. Então, aqui vai secante de X. A partir daí, agora, eu tento, né, resolver esse sistema. Eu vou passar limpo, tirando o excesso de poluição, para mostrar, né, como é que fica. Bom, agora, o que a gente tem que fazer é resolver o sistema de equações, que eu já passei a limpo aqui. Inicialmente, eu optarei, vou optar por isolar aqui o V3 aqui. Então, vamos passar para o outro lado. E depois que eu isolar o V3, eu vou substituir aqui. Meu objetivo é agora achar o V1, o V2 e o V3. Então, vamos isolar aqui, colocando aqui, que V3 linha vezes cosseno de X é igual a V2 linha seno de X. Uma vez feito isso, eu vou passar dividindo. V3 linha é igual a V2 linha vezes seno de X dividido por cosseno de X. Ok. Então, se vocês observarem bem, já isolei o V3. Agora, o que eu tenho que fazer é pegar esse V3 e substituir no lugar desse aqui. Então, aqui, colocando V2 linha vezes cosseno, só coloquei, o V3 linha está aqui, menos V2 linha, substituindo aqui dentro, seno de X dividido por cosseno de X, vou botar assim para ficar mais visível, vezes, já fiz isso aqui, é o V3, e agora seno de X. E também é igual a, tirando daqui, secante de X é o mesmo que 1 sobre cosseno de X. Secante de X é o mesmo que 1 sobre cosseno. Posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui? O mínimo múltiplo comum é cosseno de X, fazendo aqui quando não tem nada aqui, o número 1 é o que tem aqui. Então, cosseno de X dividido por 1 é cosseno, vezes cosseno dá cosseno ao quadrado, então dá menos V2 linha cosseno ao quadrado de X. cosseno de X dividido por cosseno dá 1, vezes o de cima fica seno, mas como tem seno é seno ao quadrado, então, menos V2 linha seno ao quadrado de X. Continuando, cosseno dividido por cosseno é 1, vezes o de cima fica 1. Então, esse cosseno consome, some, porque eu fiz os dois lados do sinal. Então, continuando, eu vou botar o menos V2 em evidência, aqui eu posso, menos V2 linha vai dar cosseno de X ao quadrado mais seno quadrado de X igual a 1. Ora, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, logo, menos V2 linha vezes 1 igual a 1. e aí nós temos que V2 linha é igual a menos 1. Para mim achar o V2, eu tenho que integrar isso aí. Então, continuando, é o que eu quero, colocando aqui, V2 é a integral de V2 linha de X. V2 é integral de menos 1 de X. Ora, V2 é menos X e acabou. Então, o V2 eu já tenho encontrado, também já tenho que V linha eu também já sei. E agora que eu conheço o V linha, eu quero me reportar à situação anterior. aqui está, pessoal. Eu já tinha isolado antes o V2, o V3 linha, só que o V2 linha eu acabei de descobrir e o V2 linha é menos 1. Então, fica V3 linha é igual a menos 1 seno de X sobre cosseno de X. Seno sobre cosseno é tangente, e aí eu posso agora me concentrar nisso aqui. Então, V3 linha é igual a menos tangente de X. E agora para a gente encontrar o V3 que é a integral de V3 linha de X. Substitui esse V linha aqui e nós vamos ter V3 igual a integral de menos tangente de X de X de X V3 menos integral de tangente de X de X e aí pela tabela integral de tangente pode ser integral de tangente de U de U é a mesma coisa que menos menos integral menos logaritmo de cosseno de X mais a constante. Logo, no nosso caso aqui V3 é menos 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 da que está aqui esse menos é o menos da integral logaritmo de cosseno de X menos com menos dá mais V3 igual a logaritmo de cosseno de X então já temos o V3 também já temos o V2 e o V3 agora vamos perseguir o V1 bom pessoal a partir desse sistema aqui nesses dois de baixo eu já consegui obter essas informações aqui o V linha de 2 2 linha V3 linha também já achei o V2 e o V3 agora eu vou usar esses V2 linha substituindo aqui em cima e aqui e vou achar o V1 linha e posteriormente eu vou achar o V1 que é o que eu quero então vamos dar um prosseguimento aqui colocando o que eu tenho aqui vou copiar V1 linha menos 1 vezes cosseno de X este 1 aqui é o V2 linha que eu botei no lugar desse aqui mais o V3 está aqui seno sobre cosseno então fica menos na verdade seno de X sobre cosseno de X vezes seno este seno é o seno que já está ali igual a zero igual a zero substituir aquilo que eu já tenho aqui vou achar o V1 bom agora eu não preciso mais disso aqui vamos tirar isso daqui vamos trabalhar só com isso este 1 com esse aqui vai dar V1 linha menos cosseno de X que é este aqui né menos seno ao quadrado de X sobre cosseno de X igual a zero o mínimo múltiplo comum isto aqui é cosseno que é 1 né que é 1 então vou colocar um risco assim vou colocar cosseno de X dividido por 1 da cosseno vezes o V1 da V1 linha cosseno X menos cosseno dividido por 1 da cosseno vezes o cosseno da cosseno ao quadrado de X cosseno dividido por cosseno é 1 vezes seno dá menos seno ao quadrado de X e aqui é 1 né divide e dá 0 e este aqui pode consumir ok jogando para o outro lado do sinal de igual vai dar V1 linha cosseno de X é igual a cosseno ao quadrado de X mais seno ao quadrado de X joguei para o outro lado mas todo mundo sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1 então isso aqui vale 1 então V1 linha cosseno de X igual a 1 e aí eu posso passar dividindo V1 linha é igual a 1 sobre cosseno de X e 1 dividido por cosseno é secante então V1 linha é igual a secante de X para achar agora o V1 eu tenho que fazer a integral disso aqui então V1 é igual a integral de V1 linha de X então V1 é igual a integral de secante de X de X isso aqui de tabela retirando de tabela de integral a gente tem que integral de secante é logaritmo de secante de X mais tangente de X pronto então aí está o V1 também então eu já tenho o V1 o V2 e o V3 agora vamos lá para a nossa solução particular para complementar ela bom juntando tudo que a gente tem agora a solução particular é o V1 que é isso aqui V2 que está aqui e V3 que está aqui agora só tem que substituir e vai ficar que a solução particular vai ser igual a V1 vezes 1 que não precisa colocar então o V1 aqui é logaritmo de secante de X mais tangente de X pronto mais o V2 que agora está aqui que é o menos X também vou colocar aqui menos X vezes cosseno de X e finalmente o V3 que é logaritmo de cosseno que vai no lugar desse V3 vezes o seno eu vou só trocar a ordem aqui botar o seno primeiro fica mais conveniente vezes logaritmo de módulo de cosseno de X então esta é a solução particular e a solução homogênea que está aqui eu agora tenho que juntar as duas fazer com a solução geral Y é a solução homogênea é a soma da homogênea mais solução particular então tem que somar essas duas aqui então agora colocando aqui Y a solução homogênea que é essa aqui de cima C1 fica C1 mesmo mais C2 cosseno X mais C3 seno X solução homogênea a resposta que ela deu e a resposta particular mais particular é essa aqui então é só copiar logaritmo de secante de X mais tangente de X aqui mais com menos eu posso dizer que o resultado desse produto é menos menos então X vezes cosseno de X e finalmente mais seno de X vezes logaritmo de cosseno de X então aí está o resultado uma coisa bem comprida até para eu voltar assim para vocês enxergarem começa aqui e termina lá é a solução homogênea mais a solução particular dá isso aqui então esse é o resultado final um exercício bem extenso muito grande que é fácil de se enganar no meio do caminho devido a álgebra muito extensa muito detalhada dá para cometer alguns erros no meio do caminho então tem que tomar bastante cuidado mas aqui ele não tem erro ele está bem feitinho de uma forma bem detalhada para vocês em casa poderem refazer bom pessoal esse vídeo então eu estou encerrando por aqui eu espero que tenham gostado se vocês quiserem contribuir vocês podem clicar no positivo colocar o vídeo nos favoritos ou divulgar nas redes sociais e também se inscrever no meu canal caso não estejam inscritos para saber das novidades que eu estou postando então até o próximo vídeo pessoal